A travesti, identificada pelo nome social de Maria Eduarda, de 33 anos, morreu baleada após tentar assaltar um cabo da Polícia Militar à Paisana. Tudo aconteceu na Avenida Castelo Branco, no bairro Santana, em Manhoaçu, por volta das 8h30 da noite desta quarta-feira. A PM tomou conhecimento dos fatos após ser acionada via telefone 190. Segundo o relato do Policial Militar, que estava envolvido na ocorrência, estava passando pelo local na Avenida Castelo Branco, quando foi parado, abordado por uma pessoa, e essa pessoa, de imediato, quando ele parou, tentou retirar a chave da ignição da motocicleta. Logo depois, essa pessoa anunciou o assalto portando uma faca. Ele, de imediato, como estava armado, ele efetuou um disparo de arma de fogo e acertando essa vítima. Logo depois, segundo a PM, um indivíduo de 31 anos que estava armado foi em direção ao Policial Militar. Ele tentou efetuar um disparo contra o Policial Militar e não conseguiu. Logo após essa tentativa, ele deu golpes de coronhada na cabeça do Policial Militar. E eles entraram em luta corporal. Sendo, neste momento, contidos pela equipe do GP MOR, que chegou imediatamente e conseguiu conter a situação. O autor, de 31 anos, também relatou à Polícia Militar a sua versão, falando que ele visualizou o momento que duas pessoas estavam em luta corporal e uma delas efetuou um disparo de arma de fogo. Ele, chegando até o local, ele também entrou em luta corporal com o Policial Militar e, segundo o relato desse autor de 31 anos, havia ainda uma terceira pessoa no local em luta corporal com o Policial Militar. Além da vítima Maria Eduarda, uma terceira pessoa. E esse foi o motivo da contradição do relato desse autor de 31 anos, porque, segundo a apuração no local dos fatos, foi verificado câmeras de monitoramento e foi possível visualizar que não havia essa terceira pessoa, conforme este autor de 31 anos havia relatado. A imagem de uma câmera de segurança mostra apenas a luta corporal entre o militar e o segundo envolvido na ocorrência. Maria Eduarda foi encontrada caída a cerca de 20 metros do local, onde o militar e o outro autor foram contidos. O corpo de bombeiros foi acionado e constatou o óbito da vítima. Após serem contidos pela equipe do GPMOR, foram recolhidos no local um revólver calibre .38 com quatro cartuchos intactos e dois deflagrados e um revólver calibre .22 partido em três partes. Segundo o relato desse autor de 31 anos também, ele dispensou a arma de fogo através de um menor que jogou ela próximo ao local dos fatos, tanto que ela foi localizada. A polícia militar, quais foram as condutas da polícia militar? Foi a prisão do autor por tentativa de roubo e do autor, o policial militar, por homicídio consumado. Eles foram encaminhados até a delegacia de polícia civil presos, sem flagrante. As armas de fogo utilizadas no crime, tanto o revólver .38 do policial militar quanto o revólver calibre .22 foram apreendidos, assim bem como a faca também utilizada pela vítima Maria Eduarda. Sim, a vítima do homicídio foi presa diversas vezes por furto, roubo e diversas outras abordagens foram realizadas pela polícia militar. E é sabido que essa vítima realizava programas no local, né? Então, as providências adotadas pela polícia militar foram essas, né? A prisão dos dois autores encaminhados para a delegacia, onde a polícia judiciária ratificou o flagrante do autor de roubo e liberou o autor de homicídio, sendo aberto inquérito para apurações. Este crime, como o policial militar estava de folga, paisano, em trás de civis, ele não cometeu crime militar a princípio, ele será julgado a princípio pela justiça comum.